Parece que tudo mudou aqui na Fera da Marreta e eu vim conhecer as novidades! Não, mentira! Mentira que a minha mãe já é a fera! Eu sou a fera, Luluca! Acabamos de entrar e minha mãe já é a Fera da Marreta, galera! Ui, 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 viu, gente? Parece que o escritório antigo já é uma nova... É... Hã? 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 Gaguei, jane, jane, jane. É, mami, é uma nova tela essa aqui? Eu acho que é uma nova tela, gente. Será que não tinha essa aqui antes, não? Se existia, não era assim. Nossa... Gente, pera aí, um adendo... Olha que linda essa binguilinha é! Hum... Se é novo ou não, de uma coisa eu tenho certeza. Pera aí, tá certa essa frase, mami? Sim! De uma coisa eu tenho certeza... Que hoje nós vamos vencer... Já hackeamos os dois computadores. É, tô achando que vocês estão bem rápidas, viu? Você viu? Nós estamos rapidérrimas, menina. Nossa, tá bom, já viu? Tá, 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 tá bom. Deixa eu ver se minha mãe tá vindo aqui. Não, minha mãe não tá vindo por aqui. Tá bom, então. Não, não é possível que eu vou conseguir ajudar a hackear todos os computadores. Não, né, Luca, eu vou achar vocês. Não, não, claro que não. Nossa, gente, se eu conseguisse ajudar a hackear todos os computadores ia ser lindo, porque eu ia ganhar muito dinheiro, dinheiro, dinheiro. E aí eu ia conseguir comprar as novas marquetas. Gente, eu acho que eu tô andando em círculo, porque eu não acho ninguém. Mami, é que o pessoal desse jogo tá muito profissional. Ninguém tá errando o hack, ninguém tá querendo aparecer aí, né, Mami? É, a gente já abriu todas as portas aqui. Ah, talvez tenha o outro lado. Para de olhar na minha tela, menina, que chiqueira. Mami, tô achando que esse mapa não é novo, não, viu? Tô achando que ele é. Olha, se não é novo, foi reformulado. Que susto, Miglotes. Não, eu tô achando que esse mapa aqui não é novo. Porque eu vi na sua tela, sem querer, e tinha tipo uma escultura, sabe? E essa escultura, eu já vi ela antes. Opa, erraram o hack. Erraram o hack de propósito? Foi eu, Mami! Eu errei de propósito. Mas uma coisa é boa, pelo menos você vai saber por onde eu passei. A gente quer viver minha marreta linda? É, você tem uma cor de marreta, Mami? Não, eu não tô nem podendo usar, que eu acho rico. Não tá podendo nem inaugurar a marreta, Mami. A gente não tem a minha vida linda de mapa, não. Nossa, gente, tava diferente, gente. Mami, você não acredita no que aconteceu, garota? Eu tô falando com você. Não, eu ajudei a hackear o último computador. Não. E abrimos a porta! Meu Deus, esse mapa foi super easy. Foi super easy, bro! Você acredita, Mami? Não acredito! Você acredita! Essa novinha... Não tem uma música assim? Você acredita? Essa novinha... Fui para a porta errada! Uhul! Ah, amor! Escapei! 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 A marrete era lógica! Ah, eu acredito que essa marrete era nova e você nem conseguiu inaugurá-la. Gente, agora deixa eu mostrar pra vocês, enquanto minha mãe pega os miglotes lá, como tá o mapa novo. Gente, olha que coisa mais fofa isso aqui. É um negocinho de pegar borboletas. Aqui tem um livro, um arco-íris, eu acho, que tá assim por causa da primavera, né, Mami? Será, Lulu? Flores! Aí nós temos uma mesa de piquenique, com... Não podia faltar, né? Uma marreta em cima! Tem aqui várias plantinhas. Ai, gente! Tem uns marshmallows? Não! Tem uns cogumelos! Aí aqui uma ponte, que é um arco-íris, e tem uma super marretona! Tem uma asa, que tem uma... Sei lá o que que é essa marreta, mas eu achei ela muito, muito linda, gente! E... Ai, tem uma comédia, abelhos! Mami, você não conseguiu pegar nenhum miglinho. Mas ninguém, Luluca! Não peguei ninguém, gente! Nem resfriado! Não pegou nem resfriado, Mami? Nem resfriado! Eu vou aproveitar... Ai, mentira! Na primeira, Luluca! Na primeira, aqui, ó! Uau, galera! Olha isso! Vem votar, por favor! Ah, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo! Vota no Arcade, no Arcade! Tô chegando, Mami! Mami, que pra mim... Não vai dar tempo! Ai, não! Cadê? Não era aqui! Ai, que noob! Era ali, eu tava do lado, gente! Não vai dar tempo aqui, miglinho! Mas, Mami, todo mundo votou no outro, já! Já era! Por favor! Ah, Mami, foi no aeroport! Não! Por que que voltaram nesse mapa, Mami? A gente quer mapa novo! Nossa, nem vou estrear minha marreta nova! Tão linda essa marreta, gente! Olha... Não! Olha isso aqui, gente! Ela é linda mesmo! Olha isso! Fala sério! Nossa, Mami, olha essa! Essa aqui, é a que tá lá! A Prismatic Pegasus nos wraps! Mas é muito cara! Vou ter que... Luluca, vamos lá fazer o hackeamento de quadro! Ai, Mami, olha essa! De blossa! Ai, eu adorei essa! Gente, é porque eu tô encantada com essas marretas novas! Por que será que tá tão mágico o mundo de Free The Facility? É verdade! Tá tudo mágico, Mami! Eu acho que é por causa da... Oh, tem uma galera acampando ali fora, hein! Meu Deus do céu! Ai, menina, menina! Mas já acabamos o programa! Ai, sim! Por que não enquanto você erra? Tem duas coisas, uma boa e uma ruim. A notícia boa e a notícia ruim enquanto você erra! Tem a coisa boa, não é verdade, né? Mas não é uma notícia, é uma coisa! Que os miguelinhos vão pra te salvar! Mas o ruim é que se os miguelinhos sabem onde você tá, a fera também sabe onde você tá! Então automaticamente quando você erra o marco, os miguelinhos vão te ajudar, mas a fera também sabe onde você tá! Dois vezes, vários miguelinhos juntos e vários miguelinhos são pênis pela vala marreta! Fira, vou doida! Mas você entendeu o que eu falei, Mami? Eu entendi! Dá até uma tensão, né, menina? Ah, é uma teoria! Não, não é uma teoria! É uma verdade! Eu quero ver a magia das marretas e ninguém tá conseguindo pegar ninguém aqui! Eu acho que essa magia das marretas tá fajuta por aqui, hein, Mami? Eu tô achando que não tá funcionando essa magia, não, Luca! Será mesmo, Mami, que a magia do Flea The Facility não funcionou? Ai, Mami! Acho que alguma coisa de errado aconteceu! A fera na marreta me achou! Você tá louca! Ai, Mami, a fera me achou, a fera me achou, a fera me achou, a fera me achou! Foge, menina, foge! A fera me achou, a fera me achou, galera! Eu fui errar o hack pra ele não me achar e ele me achou! E eu me lasquei, Mami! Ele te prendeu? Não, ele quase me prendeu, mas eu não me prendeu, Mami! Cadê ele? Ele tá por aqui? A fera tá por aqui? Ele não tá por aqui, então parece que estamos bem! Já estou hackeando o último computador! Procura a porta, Mami! Se você achar a porta, já fica por lá, porque eu já tô terminando aqui o último computador! Será que a porta é em cima ou embaixo? Ai, a fera! Cuidado! Mami, procura a porta, procura a porta! Ó, aí tem uma porta, mas não fica aí não, porque eu ainda não acabei! Eu errei o hack, eu errei o hack! Desculpa, galera, desculpa, galera, desculpa, galera! Eu fiquei nervosa! Não, Luca! Mas, Mami, já estamos acabando muito rápido, porque tem várias miglinhas aqui! Mami, vou abrir a porta! Assim que eu abrir a porta... Opa, não vou abrir a porta, porque a fera tá aqui, né? Tá, assim que eu abrir a porta, Marcelinha, você foge! Você foge primeiro que eu, tá, Mami? Porque eu não vou fazer sem você! Não, eu não vou deixar sozinha, não! Não, eu... Ai, eu não tô aqui, Mami! Mas a fera tá aqui também! A fera tá aqui também! Tá abrindo, tá abrindo! Tá abrindo! Vai, 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 vai! Nossa, ainda bom que você já tava na porta, Mami! Conseguimos! Conseguimos! Será que você vai ser a fera da marreta mágica? Ai, eu queria ser a fera, galera! Bora, mapa novo, Mami! Só vou ser a fera se for mapa novo! Sabe alguma coisa pra te dizer? Hã? No final do arco-íris tem o quê? Um pote de ouro! Aqui tem, Lulu! Pote de ouro não! Pote de mel! Pote de ouro! É pote de ouro? E moetas de ouro! Mentira que tem, Mami! Tem, Luluca! Só tem pelas nuvens! E como que chega lá? Pela casinha! Sobra pela casinha! Ah! Mas eu quero botar no mapa! Eu não quero botar no mapa! Ó, vou botar? Não tem nenhum novo aqui, Mami! Não, galera! Airpots de novo não, por favor! Escola, miglote! Ah, o miglinho vai botar de novo no Airpots! Mas quando ele consegue três? É, por quê? Por quê? Eu não sei também! Ele acabou o voto! Ei, mãe! Todos ficaram felizes! Tá, deixa eu ver aqui, gente, se eu consegui subir nessa casa! Como que você veio? Aí, Lulu! Não é por aí, não! Pera aí! Eu não te consegui aqui! Como que você subiu aqui? Por aí, ó! Eu fui no portal aqui, ó! Nesse portal aqui da água! Ah, eu fui ali, ó! Tá, depois eu vou lá! Mami, eu sou sobrevivente! Eu falei que eu só ia ser fera se fosse no mapa novo? Tá bom, mas agora eu estou na escola, então... Ah, estamos na escola! Agora eu preciso estudar, tá? Então fica quieta, não comprasse! Nossa! Mami, mas eu não queria falar nada não, mas essa escola tá diferente! Tá bagunçada! Tá abandonada, Mami! Abandonada, escola e estado! Exatamente! Então sabe o que a gente vai ter que fazer? Raquear os computadores pra dar um fuera daqui, Mami! É estranho mesmo, Luluca! Parece que não vem ninguém aqui há algum tempo! Parece não! É porque realmente isso aconteceu, Mami! É porque será que a escola foi abandonada, Luluca? É, Mami! Eu não faço ideia! Isso é um mistério que teremos que descobrir! Hello, galera! Ai, é assim sim, hein? Vai rapidão! Não! Mami, ela pegou você, Mami! Vamos embora! Vamos embora! Ele está indo atrás! Ai, pegou o Miquilote também! Ai, meu Deus do céu! A menina tem cara! Ai, meu Deus do céu! Ela está vindo atrás de mim, eu acho, né? Ai, ela me pegou! Ai, meu Deus do céu! Nossa, eu senti que ela estava vindo atrás! Ela está me arrastando para o primeiro negócio! Nossa, e ela já vai me levar para o outro, Mami! Então, gente, ela foi muito rápida! Nossa, a galera... Já pegou logo os três, Raquel! Já pegou os três! Calma, o Miquilote vai conseguir! Será? Vai, vai conseguir! Espera, espera! Vai, Miquilinho! Vai, me soltar, Luluca! Tomara que o Miquilinho não me prenda! Eu não queria! Eu queria que ela não conseguisse me prender a tempo, mas ela não conseguiu! O Miquilinho te soltou, Mami? O Miquilinho me soltou! Te soltou? Boa, Mami! Mas, Mami, raquei esse computador logo e já sai daí! Mami, por quê? Ai, Mami! Já sai, já sai, já sai! Não, ai, não dá pelo buraco! Pelo buraco! Pelo buraco, mexeu! Vai, Mami, vai, Mami! Ai, menina! Mami, pera! Eu não, pera! Calma que ela desceu no buraco! Ai, o Miquilinho me soltou! Bora, Miquilinho, bora, Miquilinho, bora! Gente, mas não tem que me soltar, mas primeiro eu raquei esse computador aí! Não, Mami! Menina, Miquilinho, mas é a maior que capturou! Mas acho melhor... Mami, o Miquilinho tá indo aí, tá? O Miquilinho tá indo aí! Não, não, o Miquilinho foi! O Miquilinho foi, Mami! Ai, eu errei o raque! Eu errei o raque! Ela vai vir aqui! Ela vai vir aqui, né, Mami? Ela tá indo atrás de você! Tá, tá, tá! Vou sair daqui já! Vou sair daqui já! Deixa eu tirar o chefe! Entendeu? Não, porque nem eu entendi o que eu falei! Que eu fiquei nervosa! Mami, não tem buraco de rato! Fugiu, fugiu! Não tem buraco de rato pra eu fazer isso, sabe? Sair, 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 sair! Já tô raqueando o outro! Boa, Mami! Bora lá, menina! Gente, e a Pera continua! Ela continua vindo atrás de mim, Mami! Você acredita? Acabou, Mami! Agora a Miquilinha chegou aqui e nós vamos acabar rapidão! Cadê a Fera? Cadê a Fera? Fecha a porta, fecha a porta! Aí, Mami! Só que a Fera aqui! Trouxe a Fera aqui! Ai, desculpa! Não, Mami, não é bom! Vai, Mami, foge, Mami! Nossa, desculpa que eu trouxe ela sem querer, tá? Eu tava fugindo dela! Ai, ela me pegou! Mami, você pode me salvar? Posso? Mas calma, eu tenho que esperar você ser capturada! Tá, fui! Fui, menina! Calgou três contas! Nossa, essa Fera aqui, ó! Ela tá que tá! Vai, Mami! Nossa! Nossa, nossa! Conseguiu! Consegui, consegui! Consegui! Ai, mas ela vai me pegar porque ela vai correr aqui e eu tô já lá! Vai, vai, vai! Gente, vocês viram isso que aconteceu? Vocês viram isso que aconteceu? O que eu vi, galera? Não! Ela me pegou! De novo, no meio do caminho! Não, tá acabando mais de um! Acaba, eu já vou te soltar! Tá, acaba, acaba, acaba! Confia, Mami! Boa, Mami! Ah, ela tá me daqui! Sai, sai, sai! Sai, sai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, amiglinha vai te salvar, eu tenho certeza! Amiglinha, vem me salvar, por favor! Amiglinha, por favor! Ai, me salvou! Boa, obrigada, amiglinha! Obrigada, amiglinha! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Falta um, gente! Só falta um computador! Vamos, 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 vamos! Não! Eu tô indo te salvar, Mami! Só falta um computador! Primeiro computador e um boca! Exato, aqui, ó! Nossa, eu tô congelando muito rápido! Tá! Mas se ela tá guardando o caixão, sua vida não cai, né? Ou cai? Agora tá caindo! Ela tá passeando de um lado pro outro! O miglinha me salvou! Te salvaram! Tá bom, tá bom, tá bom! Essa vidra não passa! Essa vidra não passa, eu falei! Nossa, galera! O da! Ela vai me pegar de novo! Mami! Sai corrido daí, pelo amor de Deus! Tá, gente, eu já vim nessa sala mil vezes! Ai, meu louco! Só falta um computador! Que coisa, galera! Tá bom, tá bom, pera! Vai, vai, vai! Mami, vai, vai, vai! Pegou o miglinha, pegou o miglinha, pegou o miglinha, pegou o miglinha, pegou o miglinha! Ela vai me pegar agora, Luluca! Ela é muito boa, essa miglinha! Ai, meu Deus, eu não tô conseguindo salvar ela! Tá, 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 tá aqui, 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 ó! Já salvei, já salvei! Boa! Cadê a outra? Cadê a outra? Você? Cadê a outra? É você! Ai, 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 ui, 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 ui! Mami, ela te prendeu? Não, eu consegui fugir! Eu acho que ela me deixou fugir, gente! Porque não é possível! Ela tá indo atrás de você! Ela tá atrás de você, mami! Você tem que correr muito agora, tipo, muito, muito, muito! Você viu ela? Vi, ela tá atrás de você! Mami, eu vou hackear esse último computador, não vou sair daqui, tá? Tá bom! Amiglinha, vai te salvar, mami! Tá bom, Luluca, vai te salvar! Mas eu não vou sair desse último computador! Ai, desculpa, mami! Eu confio! Mami, desculpa, mas eu não vou conseguir, se eu sair daqui, eu nunca mais vou achar, entendeu? Mami, sua vida tá caindo muito rápido! Tá bom, Luluca, só foge! Não, 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 mas eu não posso te deixar! Vai, amiga, salva minha mãe, pelo amor de Deus! Mami, vai, amiga! Salvaram você, mami! Nossa, mami, agora você não pode mais, você pega nunca, pelo amor de Deus! Porque se você for pegar agora, já era! Já era pra mim! Tá, Luluca! Nossa, vocês podem ir pra porta, tá? Pode ir pra porta, vai correndo pra lá, mami! Mas não se arrisque em abrir, porque senão você vai morrer, sua vida tá muito pequena! Minha mãe tá por um triste, né, mami? Que fala? Um triste, Luluca! Tá, mami, falta, tipo assim, um coisinho só! Falta só um... Mami! Sabe assim, o que tá a sua vida é o que falta pra eu terminar de raquear o computador! Tá, eu tô achando porta! Terminei! Bora, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Nossa, vai, vai, vai! Abri a porta, abri a porta! Oi, mami! Oi, Lulu! Vamos, vamos, vamos! Será que a gente vai conseguir? Nossa, será que ela tá por aqui? Não, né? Parece que não! Saída principal! Saída principal! Vai! Vai! Fude, fude, fude! Conseguimos! Nossa, eu não acredito que a gente conseguiu! Todas hoje, hein? Meu Deus, acabamos de todas! Foi uma magia aqui hoje! E eu nem consegui testar minha marreta nova, Amanda! Linda essa marreta! Essa marreta parece... Linda, mas eu nem consegui testar! Mas a gente pode voltar pra eu testar minha marreta nova! Então deixem muitos likes nesse vídeo e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos! Um super beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal! Fui! Tchau, tchau, tchau!